O encontro está de volta, mas para você da sua cidade ele termina por aqui. Você vai assistir agora as notícias locais. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã, depois do Mais Você. Até lá, se cuide! Meio Dia Paraná. Oferecimento Vale Sul Seminovos, o maior estoque da região. E frimeza. Quem experimenta, recomenda. Olá, veja na edição de hoje do Meio Dia Paraná. Muita gente na bronca diante da dificuldade na marcação de horário para tirar a identidade. Fomos em busca de respostas do Instituto de Identificação do Paraná sobre esse problema no agendamento. Olá, começou hoje o rodízio de água mais severo em Curitiba e região metropolitana. Saiba quais os dias em que as torneiras vão ficar secas no seu bairro. Susto na hora de abastecer. Vamos explicar o motivo da disparada nos preços dos combustíveis em Curitiba. De ontem para hoje, teve aumento de quase 30 centavos na gasolina, por exemplo. Mais ruas entram na lista de redução da velocidade máxima em Curitiba. Tem novo radar programado para montar acima dos 50 por hora na cidade industrial. Deputados discutem sessão de rodovias estaduais para o governo federal. É mais um passo para um novo modelo de pedágios no Paraná. Na Câmara de Vereadores de Curitiba, um projeto quer dar mais transparência às obras públicas. A proposta é que os moradores saibam em tempo real o andamento e o custo do serviço. O sol não deu as caras hoje na capital. A casa estava quente. Aí quando eu saí, começou a chover e a gente pensou em voltar para buscar outra blusa, mas a gente acabou não voltando. Ah, o importante é você carregar uma blusa dentro da bolsa. Daí o frio nós dá um jeito. E a temperatura máxima em Curitiba já foi registrada durante a madrugada. Hoje, 17 graus em alguns bairros, 16 em outros. Durante a tarde, esses 13 graus do momento é a previsão, ou seja, um dia frio com máxima invertida. E vamos saber quanto tempo esse frio vai durar. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu conto todos os detalhes. Voltamos já. É hora de ficar por dentro das notícias que mexem com a sua vida. Um exemplo vai agora. De hoje cedo para cá, um reajuste no preço dos combustíveis deu um susto em muitos motoristas. Quem abastece o carro com uma certa frequência já percebeu que o litro, tanto do etanol como da gasolina, está mais caro. E o repórter Ronaldo Rempel fala com a gente de quanto é esse reajuste e a explicação para isso, hein, Ronaldo? Oi, Solero. Um bom dia para você e para o pessoal que nos acompanha. O vilão da vez é o etanol. Segundo as usinas produtoras desse combustível, houve uma quebra da safra, tendo uma menor produção. E aí foi necessário fazer esse reajuste. Reajuste do etanol, que acaba impactando no preço da gasolina, já que cerca de um terço da gasolina é feita de etanol. Então acaba acontecendo um efeito cascata. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, aqui em Curitiba, na primeira semana de agosto, a gente tinha um preço variando do combustível gasolina entre R$ 5,25 e R$ 5,69. Já o preço do etanol oscilava em R$ 13,99 e R$ 4,52. E aí nos últimos dias teve um aumento bastante significativo. E de ontem para hoje, algumas pessoas relataram até R$ 0,30 a mais, tanto no preço da gasolina quanto no preço do etanol. O Paranapetro, sindicato que representa os revendedores de combustíveis, diz que esse reajuste não é culpa dos postos de combustíveis nem dos revendedores, e sim das usinas produtoras de etanol, que acabam repassando esse aumento. E as distribuidoras também acabam repassando esse aumento. Não seria então culpa dos postos, segundo o Paranapetro. Um aumento que já oscila nas usinas, revendendo o etanol de janeiro para cá de 45%. Hoje, o presidente da República assinou uma medida provisória, autorizando a venda de etanol das usinas direto para os postos de combustíveis. Até então, era necessário passar por uma distribuidora para se conferir a qualidade desse produto antes de chegar aos postos de combustíveis. É, tomara que a medida favoreça os preços, mas há preocupação com a qualidade, obviamente, do combustível que vai ser vendido também. Inclusive, Ronaldo, a gente tem essa preocupação da cadeia produtiva. Todo mundo sabe que quem trabalha com transporte acaba tendo que repassar isso de alguma maneira. um aumento no preço dos combustíveis, gasolina, por exemplo, etanol, pessoal que trabalha com entregas urbanas, os próprios motoristas de táxi, de aplicativo, que não tem como mexer ali na tarifa cobrada de um dia para o outro, todo mundo aí acaba ficando impactado e tendo prejuízo, porque, como eu disse, a cadeia toda é afetada. É o efeito cascata, né? Se o etanol está mais caro, a gasolina fica mais cara. Se a gasolina fica mais cara, até mesmo os alimentos acabam encarecendo, porque tudo acaba girando em torno do transporte rodoviário aqui no Brasil, e aí isso acaba afetando. Até mesmo aquele que pensa, eu não tenho carro, eu não sofro com isso, de fato afeta todo mundo, porque é um efeito cascata. O combustível mais caro, etanol ou gasolina, acaba impactando sim no bolso de muita gente, Soler. Pois é, até quem anda de bicicleta acaba sofrendo com impacto no aumento dos combustíveis, né? Como você falou, até no supermercado vai aparecer. Obrigado pelas informações, Ronaldo. Até mais.